Duas horas com mais dois minutos, o Jacinto já tá ao vivo comigo? Ô Jacinto, da Torre Eiffel, você foi pra onde, Jacinto Salviano? Boa tarde, Álvaro D'Amel, você sabe que o melhor lugar do mundo é aqui. Eu tô me divertindo, ó, presta atenção, presta atenção, o que eu vou fazer agora, D'Amel? Eu tô num Ford 1947. 1947, olha o motorzão do, ó, motorzão. Aqui, ó, presta atenção, 1947, tô no Shopping Boulevard, sábado e domingo, amanhã e depois, não vem hoje, não, tá fechado ainda, hoje é hora de colocar. Olha o que que tá chegando, olha o que que tá chegando, olha isso, olha isso, D'Amel, vai ter um monte de carro legal, hot, hot, tá vindo gente do Brasil inteiro, é isso? É isso aí, tá vindo uma caravana aí, um comboio de São Paulo com 37 carros, tá vindo o pessoal do Espírito Santo mais ou menos com 15 carros, de Brasília, tá vindo o pessoal de Patos de Minas, Juiz de Fora já começou a chegar. Agora, olha só, eu perguntei pra ele assim, onde é que tão chegando os caminhões com os carros antigos? Vem de caminhão não, D'Amel, todo mundo vem dirigindo o carro, é isso? É isso aí, na verdade, nossos carros é o que a gente denomina de hot rod, né, são carros antigos envenenados, com mecânica poçante, então o pessoal curte mesmo, grande e barato é poder pegar a estrada e tá vindo com o carro mostrar que o carro roda como qualquer carro de hoje em dia. Ou seja, vem rodando, tem negócio de caminhão, não? De jeito nenhum, o prazer é esse aí, de repente tá com um carro moderno na estrada, a gente ultrapassa o cara e o cara não entende nada. Imagina você, D'Amel, com a sua X9, hein, X9 não, X6, você tem a X6 da Shopee aí que você falou, né? Você imagina você era com a sua X6 da Shopee? A minha X0. E aí passa um Fordão 47 desse do seu lado, olha que maravilha, Bruno, presta atenção, e o que que vai ter mais aqui? Então, o evento começa amanhã, é dia 1º e dia 2º no Boulevard Shopping, vem pra cá, porque vai ter muita atração, tem mercado de pulgas, tem exposição com várias coisas, antiguidades, né? E tem as mulheres vindo caracterizadas de pinap, os homens com jardineira, boina, suspensório, então toda aquela aura vintage vai estar formada amanhã e domingo. Tem coisa pra comer, coisa pra beber? Tem, tem cerveja, tem refrigerante, tem drink, é um evento com a estrutura completa. Fala, Damião. Ô, Jacinto, eu não entendi direito, é mercado de pulgas? O que que é isso? Mercado? Tá perguntando o que que é mercado de pulgas? São vendas de peças de carros antigos, são quadros, são diversas barracas e tendas com produtos de exposição. E dá pra fazer negócio também? Sim, é pra isso mesmo, tem camisas, tem quadros relembrando alguma marca de carro. Você troca esse caminhão aqui pela X6, o Shopping do Damião? Ah, de jeito nenhum. Não troca? Ela você vai comprar na concessionária, esse aqui você não compra não. Ah, sua X6 da Shopping, Damião. Você não troca por nada disso aqui, ninguém vai querer trocar pra você, viu, Damião? Eu gostei. Ó, vem amanhã e vem depois, vem com a sua X6 da Shopping. Mostra esse outro lado ali, eu gostei daquela ali do lado também. Esse mais uma rebaixada aí, ó. Olha ele aí, dá a cara de mal dele, ó. Esse é bonito, ó, 1948 aí, ó. Olha aí, mostra esse aí por dentro, nós vamos pro intervalo com ele aí, ó. Vai mostrando ele aí. Vai mostrando ele aí. Olha, tem até uma toca, você compra ele e ganha uma toca. Dá uma toca, Lão. Olha lá, Bica Pau. Olha lá, Lão. Tá muito secreta. Rebaixado, tudo rebaixado. Olha aí. Olha o barulhão do motor, gente. Ó, Jacinto, tá ligando o carro dos outros, Jacinto? Eu tava atendendo, meu irmão. Eu tava atendendo, meu irmão. Damião, eu tô no céu com os... Ó, Damião, eu tô no céu com os pés de fora, Damião. Você tá feliz igual o Pinto no lixo. Tá feliz igual o Pinto no lixo. Isso. É falar de carro velho com ele mesmo. Eu vou acelerar o caminhãozão de novo, ó. Usado. É, é, eu vou acelerar o caminhão, ó. Antigo. Antigo. Ele gosta que fala que é antigo. Na hora que fala que a Kombi dele é velha... Vou acelerar, Damião, ó. Ó, acelera. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai. Acelera que eu vou pro intervalo com a sua acelerada, vai.